Horas da partida Uruguai-Portugal, a seleção das esquinas fez o último treino antes de afrontar a equipa sul-americana. William Carvalho participou desta vez, apenas com corrida no aquecimento. O médio continua a recuperar de problemas musculares. Nos 15 minutos disponibilizados à imprensa, a equipa mostrou-se descontraída e até com tempo para habilidades. Fernandes Santos decidiu fazer o último treino ainda em Kratou, antes de partir para Sochi, cidade onde a seleção portuguesa fez a estreia no Mundial e empatou com a Espanha. Agora regressa para defrontar o Uruguai. A equipa decidiu fazer o último jogo numa cidade que não Sochi, pedido aliás feito pela FIFA às duas delegações, de maneira a evitar o desgaste do campo onde vai decorrer o jogo. A seleção do Uruguai treinou bolas paradas, até porque neste jogo há a possibilidade de prolongamento e grandes penalidades. Quem perder é eliminado. Ronaldo poderá não seguir em frente no Mundial, caso arrecada outro amarelo. Qualquer uso Obrigado.